Olá, eu sou a professora Aline e estou de volta com a aula número 7. Essa aula é sobre um conteúdo novo sobre separação de misturas da situação de aprendizagem 3 do material Currículo em Ação. Vamos lá. Primeiro, processos de separação de mistura. O que são esses processos? Nós vimos já o que são misturas homogêneas e heterogêneas, as substâncias que podem, que compõem essas misturas, nós já vimos isso. E agora a gente vai saber como é feito para separar os componentes, que são as substâncias, das misturas. Existem diversos processos que são realizados para separar essas misturas, tá bom? Tanto homogênea quanto a mistura heterogênea. Bom, seguindo, primeiro processo, aqui eu trouxe alguns processos, tá? São vários processos, mas os principais eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, catação. Esse método aqui de catação, ele é feito utilizando as próprias mãos ou algum tipo de pinça, um pegador, alguma coisa assim para auxiliar na separação das substâncias, tá? Da mistura. Um exemplo desse tipo de processo de separação de mistura é o que eles fazem em cooperativas de reciclagem, né? Aqui, olha, passei aqui sem querer. Cooperativas de reciclagem, quando eles separam o lixo, né? O plástico, do papel, do metal, do vidro, tá? Então, isso é feito com as mãos mesmo, eles até usam luvas, né? Para não se machucar. E é um processo de separação, porque o lixo está tudo misturado e eles estão separando os componentes, as substâncias. Assim como também, aqui no caso do feijão, a gente separa também o feijão bom do feijão ruim ou de algumas pedrinhas e sujeirinhas que estão ali junto com o feijão. É um processo de separação de mistura, chamado catação, tá? Ele é usado para separar sólidos de diferentes tamanhos, diferentes tipos que estão ali na mistura, tá bom? Próximo método é a levigação. O que que acontece na levigação? Um exemplo que eu trouxe para vocês para ficar mais fácil de entender é separar o cascalho do ouro. Por exemplo, aqui ele usa a força d'água para tirar o material aqui que é menos denso, que no caso aqui é o substrato do rio ali, né? A terra, fica o barro ali, a areia. Então, isso é menos denso, sai com a correnteza da água, com a força da água, enquanto que o ouro, por ele ser mais denso, ele fica na bacia, tá? Então, é uma forma também de separar a mistura ali. O ouro tá todo ali misturado no substrato, com a força da água, o substrato sai e o ouro fica, tá? Terceiro método de separação é a filtração. Esse método a gente costuma ver diariamente em casa. Na verdade, vários métodos aqui que vocês verão, a gente costuma ver em casa. Fazer em casa e tal. Olha só, a filtração, ele precisa do quê? De um filtro, tá? No caso do café, por exemplo, usa-se um filtro de papel, ou um coador, né? Filtro d'água e esses outros filtros, né? Esse aqui é o de barro, que dentro dele também tem o filtro, como nesse daqui, tá? Usa-se o quê? Para separar, nesses casos aqui, a água das impurezas que estão na água, né? Então, você separa ali as impurezas que estão misturadas na água, da água, tá? Aqui, nesse caso, separando o pó de café fica, né? Quando você passa a água, a água quente extrai, uma substância do pó e passa pelo filtro, deixando só o pó no coador ou ali no filtro, tá? Bom, seguindo, o próximo método é a tamização ou a peneiração. Também a gente já viu e faz quase que diariamente esse tipo de processo em casa, né? Um método que vai separar o quê? Grãos de diferentes tamanhos, também, tá? Usando o quê? Uma peneira. Aqui a gente tem aqui, na preparação, por exemplo, de um bolo, tá? Vai peneirar a farinha, peneirar o açúcar. Então, os grãozinhos maiores vão ficando na peneira, enquanto os menores vão saindo. Aqui, no caso da areia, também a mesma coisa. Mesmo processo, tá? Seguindo, decantação. Esse tipo de método, ele consiste no quê? Deixar a mistura em repouso e a substância que ela é mais densa vai para o fundo do recipiente, enquanto que a menos densa fica em cima. Nesse caso, a gente tem uma mistura heterogênea de três fases, lembram? Aqui tem três fases. Tem a primeira fase aqui em cima do óleo, a do meio a água e a última do fundo a areia, tá? Então, aqui, olha, por decantação, o que que tá acontecendo? O mais denso tá no fundo. Então, dessa forma, eu consigo separar os elementos, os componentes aí, dessa mistura. Ou pode ser uma mistura só de água com óleo, ou só de água com areia, tá? Eu uso a decantação. O próximo é a centrifugação. A centrifugação, ela é um método que vai acelerar o processo de decantação, tá? Porque aqui também consiste no quê? Na substância mais densa ficar no fundo, enquanto que a menos densa fica em cima, tá? Através do quê? De uma centrífuga, tá? Aqui nesse primeiro exemplo que eu coloquei aqui, é, os, o, amostras, né, de sangue, nos tubinhos, dentro de uma centrífuga. Essa centrífuga gira, como se fosse a centrífuga da máquina de lavar mesmo. Ela gira, 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 e esse movimento de rotação, de translação, na verdade, né, o que que ele faz? Ele leva as partes sólidas, que são mais pesadas do sangue, que são as células e as plaquetas, leva pro fundo. Enquanto que o plasma, que é a parte líquida do sangue, fica em cima, tá? Separa o plasma dos componentes sólidos do sangue. Aqui, é uma forma também de separação. O que acontece na centrífuga da máquina de lavar? Ela gira, gira, gira pra tirar o quê da roupa? Tirar a água, né? Tirar ali o excesso de água que tá, pra deixar a roupa mais fácil de secar. Então, é uma forma de separar a mistura, tá? O próximo método é a separação magnética. Magnética. Olha só, o que que a gente usa aqui nesse método pra separar a mistura? Um imã, tá? Usa-se um imã. Então, olha só. Aqui a gente tem areia com limalha de ferro. Essa areia, ela tava todinha misturada com limalha de ferro. Quando a gente aproxima um imã, a limalha gruda no imã e a areia fica, né? Porque a limalha de ferro, ela é atraída pelo imã. A mesma coisa acontece aqui, olha. Nesses lugares em que eles separam o ferro, né? Eles usam o ferro, um imã gigante, pra atrair o ferro que tá ali e levar pra um outro lugar, separando o ferro dos outros componentes, tá? Próximo tipo de separação de mistura, dissolução fracionada. A dissolução fracionada, ela consiste no quê? Em adicionar um líquido que vai dissolver um dos sólidos que estão ali na mistura, tá? Olha um exemplo. Água, mistura de areia com sal. Como que eu vou fazer pra separar essa mistura da areia com sal? Adiciona-se água. O que que a água vai dissolver? A areia ou o sal? O sal, né? Que a gente sabe. Então, a água dissolve o sal. O sal fica dissolvido na água e a areia fica no fundo, tá? Dessa forma fica fácil da gente poder separar aí o sal da areia, tá bom? Então, esse método consiste em adicionar um líquido que vai dissolver um dos sólidos da mistura. Próximo, evaporação. Olha só nesse processo. Coloquei um exemplo aqui de salinas, né? Produção de sal em uma salina. A evaporação é um processo natural, tá? Então, a água que tá ali na salina, por exemplo, ela vai evaporando com o calor do sol, né? Do ambiente, a água vai evaporando e vão ficando o quê? Vai ficando só o sal. O sal não evapora junto com a água. Então, separa a mistura. A água evapora e o sal fica. É um processo de separação. Aqui nesse caso, a água, ela vira vapor, né? Vai pra atmosfera e ela não vai ser utilizada. Existem os processos, misturas, que a água pode ser utilizada. A gente vai ver adiante. Olha só. Aqui, olha, destilação simples é um desses casos, olha. Aqui a gente tem todo um equipamento que vocês estão vendo aqui montado, tá? Com vidraria de laboratório, todos esses equipamentos aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui, nessa mistura, um exemplo. Mistura de água e sal. Só que eu quero, o que eu quero? Eu quero separar essa mistura e reservar a água. Eu não quero que essa água evapore e vá pra atmosfera. Eu quero reservar porque eu vou utilizar essa água. Então, o que eu vou fazer? Usa-se tudo isso. Tem uma fonte de calor aqui. Essa fonte de calor vai aquecer a mistura. E a água, que aqui, no caso, a mistura é água e sal, ela vai evaporar assim que ela atingir o ponto de ebulição. O ponto de ebulição, lembram? A temperatura em que a matéria ali passa do líquido pro gasoso. Então, aqui, no caso, a água. Ela vai passar do líquido pro gasoso. Tem um termômetro aqui que indica qual é a temperatura do ponto de ebulição da água. E aí, esse vapor, a água no estado gasoso, vem e passa por esse condensador. Lembra do estado, da mudança de estado físico, a condensação? O que é condensação? Do estado gasoso, né? Passa do gasoso para o líquido. Então, aqui, a água, ela vai passar do líquido, do gasoso para o líquido. Então, ela volta para o estado líquido e se deposita em um outro recipiente. Assim, eu reservo a água dessa mistura. E no recipiente inicial, onde estava a mistura, fica só o sal. Isso aqui é a destilação simples. Existe a destilação fracionada, que é a próxima aqui. Na destilação fracionada, aí a gente tem uma mistura, por exemplo, de dois líquidos. Então, eu tenho dois ou mais líquidos ali misturados. Como é que eu vou fazer para separar essa mistura? Por exemplo, no caso de petróleo. É petróleo, tá? No caso do petróleo. Eles retiram várias substâncias do petróleo. Tem a gasolina, a querosene, o óleo combustível, o óleo lubrificante, enfim. E aí, o que acontece? Como que eles sabem o que é o quê? Cada substância tem o ponto de ebulição, como eu já falei para vocês. O ponto em que ele passa do líquido para o gasoso. E aí, essas temperaturas são levadas em consideração. Então, quando ele coloca o petróleo num processo de destilação fracionada, ele vai aumentando a temperatura do sistema, vai aumentando a temperatura aos poucos, até que ele consegue separar todos os elementos que estão ali. Atingiu o ponto de ebulição da gasolina? Ah, a gasolina foi, evaporou e se depositou no recipiente. Ah, então a gasolina já separou. Aí, ah, ponto de ebulição de querosene. Vai, ah, a querosene foi, evaporou e se depositou no outro recipiente. E assim vai. Ela é fracionada, ela é por partes, tá? Vai um, depois o outro, depois o outro, tá? Aí eu coloquei aqui o exemplo de separar os componentes do petróleo. E também, um exemplo simples, que vocês vão sempre ver, é a mistura da água com a acetona. Como que você vai misturar, separar, por exemplo, a água acetona ou a água do álcool? Usa-se o quê? A destilação fracionada, porque são dois líquidos que são miscíveis. O que quer dizer isso? Eles estão dissolvidos entre si, numa mistura homogênea, quando a gente não consegue ver onde está um, onde está o outro, tá? E aí a gente usa a destilação fracionada nesses casos, certo? Bom, chegamos até aqui, vimos aí alguns tipos de separação de misturas, né? Alguns processos. Agora a gente vai para o exercício, para a atividade de vocês. Primeiro, olha só. Para o início de conversa sobre o tema dessa aula, observe a imagem a seguir e registre o que está acontecendo. Olha só, a gente já viu isso daqui nessa aula, já falei com vocês sobre isso, né? Logo pela manhã, muitas pessoas acordam bem cedinho para irem trabalhar. Mas antes, costumam preparar uma bebida bem quentinha e de aroma muito agradável, que se exala por todo o ambiente. É o café. Você sabe qual é o nome dado ao processo de separação de mistura utilizado quando o café é coado? Hum, eu já falei sobre isso. Então vocês vão responder essas questões no caderno, ok? Bom, e aqui, olha só. Escreva quais outros tipos de processos que separam misturas e que você já viu acontecer na sua casa. Que você já viu aí no dia a dia. Separando mistura, comente, escrevam aí no caderno de vocês. Tá bom? O próximo, olha lá. As imagens a seguir apresentam situações do cotidiano, nas quais são utilizados processos de separação de misturas. Descreva cada procedimento representado e a sua finalidade. Então, olha só. Aqui tem quatro imagens que mostram pra gente processos, métodos de separação de mistura. Vocês vão identificar cada um deles, qual é o tipo de método que está acontecendo ali, de processo. Identificar e escrever qual é a sua finalidade, pra quê? Qual é a sua função? Qual é a função desse método, ok? Essa é a atividade de vocês. Continuando, o material de vocês traz uma tabela pra que vocês preencham, tá? O quadro. Então, ele coloca o nome do processo de separação de mistura e a situação, o conceito desse processo. Então, olha só aqui. No primeiro caso, por exemplo. Pode-se usar a mão ou uma pinça para separar os componentes sólidos da mistura. Lembra? A gente já viu que eu comentei nessa aula mesmo. E aí, qual é esse método que vocês vão colocar aqui? Como se fosse o número um. Embaixo, ele colocou o nome do processo e ele quer que vocês coloquem o conceito. A peneiração. O conceito. Em que situação você usa esse tipo de processo de separação de mistura? Tá? Como você usa? E aí, vocês vão colocar aqui. Então, olha, são essas citações, são esses processos. Tem mais aqui, olha. Vocês vão ler. E vão colocar nesses dois aqui. Ele pede pra vocês colocarem o nome. E aqui, pra colocar o conceito. Olha, separação magnética, ele já deu o nome. Então, vocês vão colocar o conceito. Ok? Seguindo aqui também, a mesma ideia. São oito processos que vocês farão. Leiam com atenção. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Entendido o procedimento das atividades. Ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.